O caldeirão do Hulk já não é mais, o caldeirão do Hulk já foi. O que foi o caldeirão pra você? O caldeirão do Hulk ainda é, até sumiu o crédito hoje. Semana que vem o Mignon assume. Hoje ainda é nosso, tá? Porque eu tenho ciúmes dele. Mignon, bem-vindo, mas eu tenho ciúmes. Qual foi a pergunta mesmo? O caldeirão foi pra você. Ah, o caldeirão foi pra mim... Acho que é a coisa mais transformadora que o Luciano, filho da Dona Marta e do Doutor Marcelo, já passou. Foi submetido. Me fez uma pessoa melhor. E aquela sensação de que valeu a pena. Eu conquistei todos os meus sonhos. Aqui. Lift up your heart Singing Mercy Will we overcome this? One by one Could we turn it around? Baby Carry on Just a little bit longer And I try to give you What you need Me and you And you And you We just wanna be free Yeah, yeah But you see All the world is just as we've made it And until we got a new world I got to say That love is not a whisper Caldeirão do RUC Oferecimento Centro Educacional Vila Verde Matrículas abertas Confira condições especiais para matrículas In Gesundheits And you Make sure You Take a listen To you And then Listen ki I So Along You